Fala aí galera, cheguei aqui com mais um vídeo pra vocês, esse aqui tá bem bacana pessoal Pra quem acompanha minha live, vê onde que é esse aqui, essa pista na verdade aqui É o melhor lugar pra treino que eu tenho aqui pra poder fazer uns back-entry muito bom Então você tem back-entry na ida e tem back-entry na saída, só que no aeroporto do Travel pessoal Então vocês vão ver que tá muito bacana Infelizmente tá chovendo agora né, é a condição de tempo atual Eu havia criado uma corrida né, tanto que eu fiz na live eu não consegui mais essa corrida Eu não tô conseguindo achar ela de jeito nenhum Então eu vou fazer aqui na sessão aberta mesmo tá Eita, eita, puxou muito, ai 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 ai, segura, segura, segura aqui Nossa mano, ainda mais com chuva fica muito bem esquisito, fica bem esquisito Então vamos lá, vamos treinando aqui, eu quero mais pra frente lá também pegar um back-entry bem maneiro né É mais divertido ainda fazer esse aqui galera O Pierster 811 né Esse é o carro que é maneiro pra poder fazer essas paradas Aí ó, fazer uma curvinha aqui, eu podia ter fechado mais aquele cantinho de pedra né Pra ficar bem naquela esquina ali Ali deve ficar bem mais da hora Aqui eu tenho que puxar bem antes Aqui é um bom lugar pra vocês também ó Ó lá, já entrei no back aqui ó Ó, só que o problema é que ele freou muito cedo né E não, não foi nem por culpa minha não, ele freia cedo mesmo, não tem jeito Mas vamos lá Não treinando Esse aqui é meu lugar favorito pessoal, se você quer ficar fera no back-entry é aqui mano, é aqui Não tem outro, aí moleque, agora sim Agora esse aqui foi de on moleque Lá mais pra frente também é a mesma coisa mano Só que você tem que conseguir segurar no tempo certinho mano, é isso, qualquer dos dois dados tem que segurar no tempo certinho né Ó Aqui você tem que entrar com menos ângulo pra poder conseguir arrastar que nem fiz aqui agora, só que eu não concluí bem Porque eu me precipitei né Soltei muito cedo o acelerador Ó, já posso, eita posso não Peraí, confundi, confundi as esquinas mano, ai que merda Eu tinha confundido o ponto de saída Soltei muito antes E por isso que eu errei Dá pra ver se você vinde muito antes, ó mano, foi generoso GTA mano, começou a chover agora a pouco já tá parando já Eita, peguei a pedrinha aqui e já era Mas eu vou treinar bastante aqui e ainda tô muito vulnerável a qualquer tipo de erro mano Então, nem rola de ficar tão triste não, ó Vou assaltar um pouquinho aqui também, ó Ó Aí ó Cara, é muito bonito, velho Na moral, ó Aqui é um dos lugares mais gostosos, assim, mais livres que você tem pra poder fazer um driftzão maneiro E aqui isso que vai ficar dando volta, mano Isso que vai ficar dando volta E pegar o back-enter aqui na maior beleza que há, velho Opa Segurei um pouquinho de freio de mão aqui pra não perder esse back-enter, né mano Aquela pedra ali, cara Eu sempre acabo pegando assim em cima dela, velho, tá ligado Atrapalha, mas é bom que você entende ela como um desafio Eita Vocês verem que o carro deu um salto, né E acabou perdendo um pouquinho do arrasto Lá vai, velho Quero ver se eu consigo deixar essa aqui mais bonita Já posso soltar aqui Eu sei que não vou pegando as pedras Aí só tenho o double clutch Sai liso, beleza, mano Podia ter saído um pouco menos de rabeio, tá ligado O esquema é você sair o mais bonito, fluente possível Pra não ficar esses rabeio assim, tá ligado É legal, se você conseguir descartar esse rabeio Vai ser muito bom pra você Poxa Errei aqui Agora vamos ver se a gente consegue pegar aqui um bonito, velho Aí, ó Sai, sai mais de boa Sai mais vizinho Sem nenhum rabeio Queria ter saído mais rente à pista, né Mas tudo bem, a questão é É ir treinando, né Ó lá Cara, esses arrasto, velho Pode falar que vocês não acham bonito uma parada dessa aqui, velho É muito bonito, mano E é o local pra treino, mas não tem outro, velho Pra quem não tá ligado como é que faz um bom back-entry, velho Você já não chega virando de uma vez, não Você começa pegando um ângulo pequeno Aí você vai fechando cada vez mais o ângulo Até você passar no ângulo que você deseja Que nem aqui, ó Tá ligado? Quer ver? Eu vou mostrar de novo Vou devagar Eu vou de boa aqui Devagar não, né Eu vou correndo com tudo aqui Ó Aí, ó Eu vou deixando o ângulo fechar Vou mostrar pra vocês também Aqui, ó Opa Ele foi mal aqui É porque eu devia ter soltado o novo clutch Aí ele patinaria um pouquinho mais Olha só Mas se eu for fechar rápido Olha só o que vai acontecer Vocês vão entender Ó Vou fechar com pressa Tá vendo? Você vai fazer com que o peso no motor Ele seja excessivo Excessivo não A traseira, né Desculpa A traseira do carro Ela seja excessiva Então ela vai acabar jogando muito forte E o peso do motor Que é a parte mais pesada do carro Ela acabe ancorando, tá ligado? Como meio do carro Então meio do eixo de giro E a traseira vai embora, mano Então, tipo, não adianta Então você tem que virar devagarinho Por causa desse Vamos ver assim Dessa diferença de peso Da ponta E da traseira Ó Tá vendo? E aí depois você vai compensando Apertando o freio de mão E acelerador Então sempre tem que pensar nisso, velho O nego fala Ah, velho No GTA não tem essas físicas Não existe isso É lógico que existe, mano Senão eu não tava aplicando Nem acontecendo Essas efeitos físicos Que nem tá acontecendo agora, né, mano É muita burrice Afirmar um lance desse Sem nenhum embasamento Isso é coisa de De nego que praticamente Não tem GTA, velho Tá ligado? E se tem GTA Tá falando uma besteira dessa Recomendo que Se permita Ver mais coisas como essa daqui Ver mais vídeos como o meu Se você chegou agora aí Então Já fica ligado Pra não sair Gosteando qualquer coisa Aí, tá ligado? Ó Opa, tive que segurar mais tempo Freio de mão aqui Pra poder ganhar mais tempo De derrapagem Então é praticamente Você entra no Power Slides Um cabuloso, tá ligado? Mas depois você vem no Back Entry Continua Drift Over Bonito, mano Eu vou fazer Vou fazer uma chegada Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar a volta Aqui no aeroporto Pior que vocês são Livre Me deixa cagado Mas de boa Deve ter feito no convite Pelo menos ninguém Tá mexendo no saco A sessão tá bem mansa agora Opa Segura, segura, segura Segura Eu vou vim daqui, pessoal Vou lá na ponta Vou escorregar E entrar bonitinho Lá dentro do hangar Ah, apesar que não era pra ser por esse lado Não era pra ser por esse lado Fiz a volta à toa aqui, mano Vou ver se eu fecho por lá Eu tenho que jogar Tipo assim Mais pra direita da pista E aí depois eu continuo Eu continuo lá dentro Eu faço um zerarinho e sai Caraca, o Bunch é um bicho muito forte, né mano Nossa senhora Aí ó No meio certinho do hangar, mano Quando você fica treinando seus back Entra aqui, mano É isso que acontece, mano Você acaba criando uma previsão muito boa, velho De quando você tem que apertar o freio de mão E começar a entrar numa curva Aqui o melhor treino, mano O melhor treino Que não existe, mano É aqui, velho É aqui Área livre, tá ligado Você fica mais à vontade Opa, não chega nem se é back Entra, ó Tanto que eu fui lá longe E o legal dessa pista, mano Eu não sei se é uma impressão minha Mas aqui Não, na impressão não Na impressão não Ó Aqui tem uma elevação Aqui no finalzinho, ó Você tá reto aqui, ó Você vai ver que a rua vai dar uma subidinha, ó Tem que estar muito atento Ó, pessoal Você pode ver, ó Que o fundo do carro, ó Ó É a melhor forma de mostrar pra vocês A câmera, ela sempre fica reta, ó Tá ligado aqui? Ó Tô mostrando aqui na base do carro Ó, tá vendo só? É a base de trás A parte de trás está mais próxima do que da frente Então você dá pra perceber Que ela tem uma inclinação aqui, ó Logo no finalzinho mesmo Eu acho que é pra poder ajudar o pessoal A conseguir dar uma subida mais fácil Com os aviões Dá aquele estímulozinho Pra subir quando a pessoa tá Andando no chão direto, ó Aqui, ó Aqui já tem Ó, aqui quase não tem elevação nenhuma Opa Subi Aí você acaba dando uma volta aqui, ó Tipo, nessa rampa final aqui, ó Aí desce de novo Isso aqui é muito da hora Isso aí que ajuda também a frear muito o carro Quando você vai fazer esse back-entry aí dentro Nessa parte da rampa Ela realmente faz com que você Dê uma reduzida na sua velocidade Eita aí Falou o cara que treinou pra caramba Então isso aí, galera Espero que você tenha gostado bastante Já vai deixando seu like aí se você gostou Deslike aí se você não gostou Mas não deixem de vir aqui Pra poder ver os próximos vídeos, beleza? Então isso aí, galera Valeu Muito obrigado E fui